Fala aí galera, foi bem que tremei pra vocês nesse vídeo e bem galera, hoje eu tô aqui tremei pra vocês mais um vídeo aqui de Crash Bunny Cult Isso mesmo gente, e agora é... vai ser o último vídeo do dia de Crash Eu sei que os vídeos tão sendo bem curtos de Crash, mas é porque as fases tão sendo fáceis gente A primeira fase foi a que eu mais sofri, e as outras foi a que eu menos sofri Isso é muito estranho, mas tudo bem É galera, então tá, vamos começar aqui, vamos lutar contra o Papu, Papu gente Vamos lá Já sei o que é pra fazer É muito fácil Pois é Galera O vídeo deve ter tido 5 segundos Isso parece uma fase bônus Vamos lá gente Ah, entendi Agora a gente vai poder jogar com a menininha Galera, eu vou gravar mais uma fase pra vocês Por quê? Porque esse vídeo foi muito curto Então eu vou gravar mais uma pra vocês E é bom com a menininha agora Vamos nessa Tomara que essa fase seja mais longa, não é mesmo? Ó, eu tô aqui com ela Ela também gira Parece até que o giro dela é mais forte do que o Crash Mas não é mais forte do que o Crash, é igual Ai, que droga Ai, meu Deus Eu tô aqui pouco Perfeito Eu tô me tornando muito bom nesse jogo, gente Ai, que droga Eu tinha me esquecido dessa parte Ai, que droga Não Nossa, galera Galera, eu tinha me esquecido que tinha aquela parte aqui Foi Já sei Não vamos precisar mais pular Ah, não Só mais duas vidas, gente Eu digo duas, ali tá uma Mas só que zero ali, vida Tipo assim, o zero também é uma das vidas, entendeu? Então É como se fosse duas vidas Olha só Eu quero um check point Gente Ah, não Gente, vamos começar do começo Que droga Que droga, gente Mas vamos lá Ai, eu sempre me esqueço disso aqui Vamos aí Vamos aí Melhor Vamos lá nossa gente meus olhos brilharam agora ali não sei se vocês viram é mais eu sempre caio nessa parte não acredito ai gente foi muito pouco agora peraí eita pau eu ia pular na hora errada meu gente ai caramba não vai dar pra quebrar devia ter quebrado ai não nossa gente eu juro que eu não sabia a droga bom eu queria que a faça fosse longa tá tendo longa até demais né gente e aí Ai cara, ah não mano, não acredito que eu fiz isso tudo Quase bônus Nossa, eu já consegui Não Vamos tentar até conseguir gente Que droga, eu perdi uma caixa Ai que medo, ah medo não né Ai que chato, medo não, chato Ai que droga Eu já sei Eu disse que eu sabia Gente, não teve vida extra Tenho sorte Não tenho tanta sorte Eu nunca consegui uma fase dessa gente Eu vou levar bastante, 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 bastante caixa na cabeça Bom, galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem seu like E se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Compartem o vídeo com seus amigos Tchau, tchau Fui Até o próximo vídeo